Manaus é uma das poucas capitais que tem coleta diária do lixo doméstico. Mas mesmo com esta iniciativa, a Prefeitura precisa manter outros serviços de resíduos que não são descartados corretamente, causando prejuízos para a cidade. Seja nos rios, nos igarapés ou nas ruas, todos os dias a Secretaria de Limpeza Pública retira o lixo que polui o meio ambiente e deixa Manaus mais suja. Resolver este problema não é difícil. Que a sociedade possa ter um pouco mais de consciência em colocar o seu lixo, os seus resíduos, de forma correta. Verifique os horários da coleta de lixo na sua rua e use o serviço específico para descarte de grandes objetos. Prefeitura de Manaus